Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar um jogo novo chamado... Coloring Match! É isso, né, Gabi? Coloring Match, é isso. Esse jogo aqui, Gabriel, é um jogo de quê? De propaganda, porque a gente nem começou a jogar, já passou duas. É difícil, vai ser difícil aguentar esse jogo até o fim. A gente vai tentar, né, Gabi? Esse jogo, a gente tem que chegar na cor certa, de acordo com o que o jogo pedir. Conforme a gente começa, não dá pra começar. É impossível, ele fica rodando propaganda o tempo todo! Será que Gabriel e Shirley vai conseguir jogar pelo menos duas partidas desse jogo? Vamos tentar. Bem, o jogo funciona assim. Tá vendo que temos sempre um objeto aqui em cima? No caso desse, é uma maçã verde. A gente tem que ir com os nossos pincéis e encontrar a cor mais próxima possível do objeto que tá ali em cima. Entendeu, Shirley? Exatamente, Gabi. Então a gente tem que fazer misturas de cores até chegar na cor. Mas antes de começar, a gente vai fazer o desafio do like. E no desafio do like de hoje, eu vou contar até cinco. Até seis. O que você tá fazendo aqui? Até seis de dois em dois. Conta-se. Então vamos lá, hein? Dois, quatro, seis. Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Não tô entendendo nada. Escreve nos comentários, então, se foi no dois, no quatro ou no seis, né, Shirley? Isso! Legal, né? E por que você não contou até três? De dois em dois? Não dá. Tadinha. Tá cansado. É o ano novo chegando? Então vamos lá, Gabi. Deixa eu começar. Eu acho que não consigo. Vai, você tem essas três cores, precisa encontrar a cor verde maçã. Eu acho que... Não é qualquer verde. Essa cor com essa... Não, amarelo não, Xi. Olha lá. Opa! Misturei. Opa, acho que achou, hein, Xi? Achei, né? E eu tenho que pintar o negócio inteiro? Ou eu já dou... Não, aí você dá aqui, ele vai comparar. Deu certo? 82% você chegou. É, podia ter colocado um pouquinho mais do claro, né, Gabi? Você foi ruim mesmo, tá? Essa era a primeira fase. Não, eu não terminei. Eu vou pintar a minha maçã. Com a cor que você fez. Ah, ficou quase igual. Ficou bem diferente. Eu não comeria essa maçã que eu fiz. A cor dela tá radioativa. Não dá pra fazer bem. É mesmo. Então vai, Gabi. Vamos para a nossa próxima fase. Agora é uma banana. Ah, você tá fácil. Não é fácil nada, Xi. Não é só o amarelo? Claro que não, ó. Se eu pego só esse amarelo... Ficou igual já? Não ficou, Xi. Tenho certeza? Põe um pouco desse rosa. Mais pouco. E se for estragar tudo? Ah, amor. Não, ali, ó. Ah, opa. Eu acho que vai mais... Chegou, Xi? Mais um pouco amarelo. Amarelo, é. Acho que mais um pouquinho de amarelo. Mais um pouquinho de amarelo. Vou misturar bem, ó. Ai, que legal. Ele mistura mesmo. Ele mistura mesmo. Aí, eu acho que eu cheguei. Chegou, chegou. Acho que sim. Acho que um pouquinho rosa. Não, Gabi. Não, dá ok, dá ok. Tá, acho que foi. Vamos ver. Olha lá. 100%? Eu que te ajudei. Não foi. Foi. 100%? Eu que te ajudei. Como eu sou um grande pintor? Cadê a minha boina? Gabi, fui eu que te ajudei, Gabi. Eu sou um pintor. Vai, continua. Pinta aí a banana, então. Ó a minha tinta perfeitamente calibrada, Xi. Nossa, é idêntico. É a mesma. Eu ajudei. Não ajudou, eu fiz tudo só. Eu ajudei sim. E agora eu vou fazer o meu. E você vai ver só. Uma beterraba, né? Beterraba eu acho que vai. O vermelho. O vermelho é uma boa, Xi. Joga o vermelho. Deixa que eu que faço, pra depois você não ficar reclamuchando. Ai, saiu do jogo. Mas é uma bruta. Agora o azul. O azul. Ih, olha como vai ficando roxo mesmo. Mais azul. Não, muito, Xi. Tem que ser menos. Caramba, se você tacar uma gota de preto, eu acho que chega na cor. Aham. Ah, péssima ideia, o preto, hein? Não, não foi não. Foi boa, né, a ideia que eu tive? Foi boa, o preto. Mas eu acho que precisa de mais vermelho. Será, amor? Uhum. Não vai ficar muito avermelhada. Não. Nossa, tá perfeito agora? Não tá perfeito nada. Tá perfeito? Não tá, vou pôr mais preto. Não estragou. Não estragou. Agora eu tô ficando bom. Será, Xi? Ah, acho que tá muito bom. Acho que vai chegar a 100%. Vou pôr mais preto. Mais preto, né? Vai ficar aí o dia inteiro só nessa fase? Agora, Gabi, mais vermelho. Meu Deus. Tudo isso para depois 50%. Ai, Gabi, pera. Ah, amor. Será que tá igual? Xi também não é assim, né? Vou pôr mais azul. Agora eu acho que tá bom. Então vai, aperta. Ah! Consegui! 100%. Arrasou, amor. Viu? Falei, Gabi? Eu sei fazer a mistura de cor. Por isso que eu digo, segue minhas dicas. Não, se eu fosse seguir suas dicas, Gabriel. Eu já tinha perdido. Tcharam! Ninguém sabe qual é a minha e qual é a outra, hein? Parabéns, Shirley. Parabéns. Igual eu fiz. Não é tão parabéns. Não, foi igual. O meu foi mais difícil. O que essa moça aqui tá olhando? Ela tá plantando as coisas que a gente tá pintando. Olha lá, beterraba, banana. Ah, ela que planta? Aham, acho que é. Agora eu tenho que fazer a mesma cor. Onde vai? Fica no seu lado do quadro? É que eu tô tentando enxergar. É... Mamão? Isso aí? O que que é isso? Isso aqui eu acho que é manga cortada de maneira engraçada. Tá muito laranja essa manga. Tá estragado. Né? Mas tudo bem, eu tenho que chegar nessa cor estragada aí. Então eu vou jogar logo um amarelo. Eu já pego o meu vermelho. Você viu quando você segura o pincel e ele roda? Ah, ele roda. Ah, que divertido. Né? Ah, já chegou, Gabi. Caramba, Gabrielzão. Você é rápido assim? Deixa eu ver. Tirei, comparei, 100%... 92. É porque não tinha chego, né? Tinha que pôr um pouquinho do outro. Se você não pôs, não foi tão perfeito. Foi 92, não? Hum, foi 92. Pinta aí pra ver a diferença. Por quê? Por que que foi 92? Mentira. Não sei. Mentira. Tá igualzinho, Xi. Aqui, ó. O negócio de invadir minha tela, né? Esse aqui que eu vejo é como, gente? Que longe. Ah, o seu tá mais claro mesmo. Tá errado. Não tá. Tá igualzinho. Não tá igualzinho. Deixa eu pôr aqui, Gabi, ó. Vamos de amarelo. Amarelo. Começa com amarelo. Você tem que chegar no laranja que tá ali em cima, Xi. Pode deixar comigo. Vermelho. Isso, vai seguir. Do que eu falo, você vai fazer, hein? Não, não fala nada. Aí você mistura e já vai virar o laranja ali, ó. Fechou. Fechou nada. Eu vou pôr uma gota desse. Não, vai clarear esse, né, amor? Hum, hum, hum. Vermelho agora, pra dar uma escondada. Eu vou pôr o que eu quiser. Pôr o vermelho que eu falei. Não foi porque você falou. Nossa, agora tá perfeito. Fechou. Fechou. Pode pôr. Talvez eu coloque mais vermelho. Não precisa mais vermelho, Xi. Precisa de mais vermelho. Ixi, agora não ficou bom. Aí, ó. Se estragou tudo, amor. Agora eu vou colocar um pouco de amarelo. E agora tá ficando bom. Tá ficando bom. E aí, deu certo? Deu. Vamos comparar, então. 98. 98, por quê? Porque você não sabe qual por... Eu vou pintar minha laranja. 98. Tudo isso pra 98. 98 eu faço também. Não, você faz 92. Não esquece. 92 você faz. Você demorou pra caramba pra chegar no 98? Ué, porque você fica me apressando, Gabriel. Claro, aqui é velocidade. Cara, mais escura. Era mais vermelho. Olha aí. Eu falei pra você não colocar aquele claro. Preciso achar a cor do morango. Fácil, fácil, fácil. Só tem duas cores. Não, mas... Fácil, fácil. Não é fácil, porque se eu tivesse mais opção igual você tinha... Ó, agora é só isso, ó. É mais fácil de misturar. Mistura e fala que já deu. Já deu? É sério. Imagina, isso aqui tá rosa, Chi. Não tá. Tem que ser vermelho agora. Não tá. Interessante que eu vou fazendo com o mesmo pincel, sem limpar o pincel. Ué, você tá misturando as cores, por que vai limpar? Por quê? Eu vou sujar as cores bases. Já tá bom, já. Não, tem que ser mais vermelho. Passou do ponto. Errou. Passou, certeza. Passou. Agora um pouquinho mais de roxo. Errou. Agora sim, tá ficando uma cor morango. Não tá. Um pouco mais de vermelho, só. E aí eu vou chegar no morango, quer ver? Não vai chegar. Nossa, perfeito, Gabriel. Vamos comparar? Nossa, moleque. Nossa. 100%. Agora eu pinto meu morango perfeitamente. Eu tô ganhando. Quer dizer, agora você tá ganhando. Eu pintei ali de... Já foi? Já foi. Já foi. Nossa, igualzinho, idêntico. As duas coisas idênticas. Aqui, a senhora. Oi, senhora. Oi. Vamos ver ela plantando. Ela chega ali. Pegou alguma coisa do bolo. Pegou nada, Gabriel. Dá o celular. Mas tá transparente. Ela tá enxergando coisas, Tia? Acho que ela tá. Ah, vou fazer uma uva agora. Olha que difícil, gente. São quatro cores, hein? Difícil. Claro que é difícil. É só pegar o azul e o vermelho e o preto. Fechou. Não, senhor. Não, senhor. Por isso que você não é tão bom como eu, Gabriel. É, um pouquinho desse. Virou, pronto. Fechou. Só comparar agora. Na sua vez, você fala essa bobeira aí, tá bom? Vermelho não estragou. Olha, ficou bom. É só usar um pouquinho do preto agora, Tia. Eu sei muito bem. Ah, foi mó fácil. Você pegou uma corzinha de cada um e transformou na uva. Fácil, Gabriel. E a quantidade que eu peguei? Hã? Isso você não fala. Perfeito, Tia. Só vai. 100%. Não é 100%. Como não é 100%, amor? Será que é 100%? É claro que é 100%. E se não for? Eu sou especialista em cor. Não, vou pôr um pouco mais de preço. Se não for, pode me culpar. Eu vou mesmo te culpar. Ah, não. Ficou melhor agora, hein? Ficou, né? Olha a diferença. Agora tá perfeito. 100%, certeza. 93? Por quê? Isso é ruim, hein, Tia? Por que 93? Porque era mais claro. Você deixou muito escuro. Não, eu olhando assim, parece. Perdeu, perdeu. Deixa eu ver. Nossa. Era mais claro. Era mais claro. Eu falei pra você não jogar o preto? O que é que você fez? Ah, não. Eu vou jogar o preto. Vamos lá. O abac... Ah, mas eu tenho que fazer o verde ou eu tenho que fazer o marrom? Se vira, Gabriel. Ninguém me explicou o que é. É o verde, né? Vamos jogar amarelo, Tia. O preto, o preto com o amarelo Eu vou transformando numa cor muito interessante E agora o azul Porque vai misturando pra uma cor de abacate Gabi, igualzinho! É a cor que eu tô procurando Já dá perto ali, ó. Mentira que falta o preto Você não vai me enganar Ah, não, azul. Não! Ah, Sheila, eu peguei a cor errada. Ai, ai, ai. Ah, deu certo. Fiz uma bagunceira agora. Ah, ficou bom. Não, ficou nada. Agora eu tenho que vir com o amarelo. Ah, Gabriel, agora sim. Agora é o verde abacate que eu chamo. Então vai, aperta aí. Um pouquinho mais de amarelo, Tia. Não. Nossa! Olha esse tom, Tia. Acho que não, hein? Esse é o tom perfeito. Acho que vai mais azul. Não, é esse que eu vou. Quer ver? Quer ver? Longe, 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 longe. Mas o que aconteceu com a gente? Que a gente tá vendo bem? Vinte o seu abacate. Eu fui duas, três vezes bem. Que isso? Você só fez uma vez, 100%. Você tá enganado, senhora. Duas, no máximo. Pintando meu abacate, você vai ver que perfeição. Ninguém nem vai descobrir qual que é o original. Inclusive, esse seu abacate aí, ele tá verde. Perfeito, gente. Não vira do outro lado. Não tem diferença alguma. Muito bem, Gabriel. A gente pode voltar aqui e jogar outras vezes. E fazer novas misturas. Quem vai ser o melhor. O melhor das misturas. Mas nem sempre, Shirley, o importante do jogo é o melhor. Às vezes, o que importa mesmo é participar. Não, tem que ser o melhor. Escreve aí nos comentários o que você achou desse jogo. Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!